Olá pessoal! Gente, começo de mês, né? É a hora de abrir os armários pra ver o que tá faltando, pra gente poder abastecer de novo, né pessoal? Então, todo comecinho de mês eu faço a minha comprinha. Tem algumas coisas que sobraram no mês passado, aí eu não precisei comprar. E teve outras coisas que eu precisei comprar tudo de novo, viu pessoal? Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei nesse mês, viu gente? Então vamos conferir agora junto comigo. Aqui eu comprei algumas maçãs, eu adoro maçãs, viu pessoal? Abobrinha, gente, abobrinha com carne moída, sopa de abobrinha é tudo de bom, né pessoal? Então aqui eu comprei três abobrinhas, daquelas meio amarelas, viu gente? Não é aquelas verdinhas não. Eu adoro também, viu pessoal? Cebola, comprei aqui um quilo de cebola, porque cebola não pode faltar aqui em casa, de jeito nenhum. Comprei também um quilo de tomate, olhem só cada tomate bonito, pessoal. Pra fazer salada, pra pôr em molhos, tudo de bom, né gente? Comprei aqui também quiabo, ele já vem embaladinho assim, viu pessoal? Eu paguei R$2,48, olha que monte, gente. Comprei aqui duas latinhas de sardinha. Eu não lembro muito bem do preço de tudo, viu pessoal? Então nem vou falar o preço. Mas a maioria das coisas aqui eu peguei de promoção, viu gente? Gente, comprei aqui dois sabonetes Johnson's. Olha esse sabonete que tem um cheirinho de bebê, né gente? Delicioso. Aqui eu comprei um vidro de veja, pra tirar as gorduras das panelas. Comprei também duas batatinhas. É uma delícia, viu pessoal? Essas batatinhas aqui. Um fermento em pó, pra fazer bolos, massas, que eu sempre uso aqui. Leite condensado, comprei uma latinha de leite condensado. Pra fazer alguma receitinha de bolo, alguma coisa, né gente? Duas caixinhas de creme de leite. Eu tinha algumas aí, viu pessoal? Que sobrou do mês passado. Acho que tem umas três aí ainda. Eu comprei essas duas aqui, pra não acabar, né gente? Aqui eu comprei dois shampoos. Comprei o shampoo e o condicionador. Eu nunca usei não, gente. Mas pelo jeito ele é bom, viu? S.O.S. Bomba de vitamina. Esse é o condicionador. E esse é o shampoo. Eu como pintei o cabelo esses tempos atrás, ele acaba ficando meio ressecadinho, viu pessoal? E eu tô procurando aí um shampoo bom, que deixa ele bem hidratado. Eu vou testar esse. Se for bom, sempre continuo usando ele, né gente? Aqui eu comprei dois miojos. É igual miojo, é tipo uma sopa. A gente coloca água, gente, leva pro micro-ondas. E fica uma delícia. Comprei um de cada sabor. Esse daqui eu acho que é de carne. Churrasco. Costela com molho de churrasco. E esse é de frango com requeijão. Às vezes a gente tá cansado, assim, não quer fazer almoço, né? E janta. Aí eu já pego, põe a água aqui. Só levar pro micro-ondas. Rapidinho tá pronto. Comprei um vidro de palmito aqui, gente, que tava em promoção. Acho que tava nove reais. Esse vidro aqui de quinhentas gramas. Faz tempo que eu não como palmito. Como esse tava em promoção hoje, gente. Falei, ah, vou levar, né? Pra fazer alguma receita. Ou pra mim consumir mesmo aqui, no meu dia a dia. Fazer alguma coisinha, né, pessoal? Comprei dois molhos. É extrato, né, gente? Não é molho, não. É extrato elefante. Deixa bem vermelhinho, macarrão. Alguma coisa que a gente quer fazer, assim, com molho. Aí eu comprei dois. Comprei aqui duas lasanhas prontas. Presunto e queijo. E essa é de bolognese. Aí eu deixo congelada também. Às vezes eu quero fazer uma coisa rapidinha assim, né, pessoal? Não quero sujar muito o trem aí. É só põe ela no forninho, no micro-ondas. Já sai prontinho, né, gente? Aí eu comprei também aqui azeitona sem caroço picadinha. É bem mais fácil quando a gente quer fazer alguma coisa. Pra não ficar tirando caroço, né, pessoal? Eu paguei nela R$4,50. Não é caro não, viu, gente? Aqui tem 300 gramas. Ela já vem tudo sem caroço aqui, cortadinho. Tava em promoção também. Comprei aqui um molho e quatro queijos. Que hoje me deu uma vontade de comer uma macarronada com molho branco, pessoal. Aí eu vi lá no mercado esse molho aqui pronto. Então eu vou fazer um macarrão hoje. Com esse molhinho delicioso. Aqui eu comprei milho verde, um sachê. Dois sachês. Três sachês de milho verde. Comprei aqui dois potinhos de requeijão. Que eu sempre tô usando em alguma receitinha também. Deixa eu pôr aqui, gente, pra ficar mais fácil. Aqui eu comprei queijo ralado, desse parmesão aqui. Comprei dois pacotinhos. Cada um, acho que eu paguei R$2,50 em cada. Comprei, gente, também esse macarrão aqui caseiro. Gente, não sei se vocês experimentaram dele já, mas é uma delícia. É bem diferente daqueles que a gente costuma comprar, sim. De massa pronta. Aí eu resolvi comprar dois desses. Porque eu não uso muito macarrão, não, viu, gente? De vez em quando mesmo, assim, de domingo, dá vontade de comer. Como hoje mesmo. Me deu vontade de comer um macarrão com molho branco. Então hoje eu vou fazer, viu, pessoal? Aqui eu comprei um papel PVC. Pra gente enrolar alguma coisa, sim. Massa pra levar pra geladeira, né, pessoal? Comprei aqui uma bolacha dessa. Comprei esse saquinho aqui, pessoal. É aqueles que vai em freezer. Dá a gente congelar, assim, salgadinhos, carne, legumes. Vem sem, viu, gente? Eu paguei aqui, acho que foi R$11,75. Vem sem, pessoal. Vem bastante, né? Dá pra mim usar um tempão mesmo. Eu sempre costumo pegar, comprar carnes, assim, pessoal. Ponto de quilo, assim. Aí eu separo tanto certinho que eu vou usar, assim, um dia que eu vou fazer. Aí eu ponho tudo dentro de saquinho. Marro e congelo. Vem mais prático, né, gente? E dura bastante, viu, pessoal? Aqui eu comprei macaxeira. Ela já vem descascadinha, assim. Ela vem congelada também. Ela tá até derretendo aqui, viu, gente? Eu já vou levar pro congelador. Comprei dois pacotinhos de macaxeira, que eu adoro. Macaxeira frita, macaxeira com carne, macaxeira em molho. Adoro. Aqui eu comprei, gente, um salame. De vez em quando, pessoal, de sexta-feira, eu sempre gosto de tomar uma cerveja, assim, umas latinhas de cerveja, comer uma porçãozinha. Aí eu deixo aí na geladeira. E não é caro, não. É da sadia. Eu paguei R$13,10. Delícia, né, pessoal? Aqui é mais mistura, gente, que eu comprei. Aqui tem um pacote desses grandão aqui. Acho que tem dois quilos de batatinha em palitos. Aqui, pessoal. Esse daqui eu comprei porque naquela época do Natal, lá na Black Friday, eu comprei aquela fritadeira sem óleo, a Air Frye lá. Aí eu sempre coloco dentro dela e as batatinhas ficam uma delícia, sequinha. Aí, toda vez que vou no mercado, eu compro um pacotão desse. Eu faço bastante de mistura também, assim, porção, assim, de sexta-feira, pra tomar com a minha cervejinha. Aqui, gente, eu comprei duas linguiças calabresa. Adoro, pessoal. Essa daqui eu acho que é defumada. É da Aurora. Eu paguei R$6,59 nessas duas. Olha, gente, comprei esse pedação de bacon aqui. Que delícia. Eu amo bacon. Eu acho que aqui tem quase meio quilo. Paguei R$9,59, viu, gente? Não é caro, não. Olha que delícia. Comprei também essas linguiçinhas fininhas. Olha, gente. Veio cinco linguiças. Deixa eu ver quanto que eu paguei aqui. R$10,00, viu, pessoal? Eu gosto bastante pra comer de porção também. Colocar no meio do feijão. É uma delícia. É pra lander os beiços, né, gente? Aqui eu comprei um quilo de torresmo. Daqui a pouco eu vou até separar aqui, gente. Vou colocar aqui dentro desse saquinho. O tanto certinho que eu vou usar quando eu fazer assim. Dá pra fazer, eu acho que, duas porções aqui. Aí eu deixo do jeitinho assim, pra descongelar depois. Se eu pôr na panela, né, pessoal? Aqui eu comprei um quilo de carne moída. Também vou separar depois nos pacotinhos. Aqui eu acho que dá duas porções também. Um quilo de colchão mole. Que é pra bife. Dá pra fazer três porções aqui. Eu coloco dentro de três saquinhos desse, pessoal. Dá pra mim fazer três vezes. Aqui, gente, eu vi esse pedaço de carne aqui no mercado. Eu achei a coisa mais linda. Tá inteiro, viu? É uma peça. Aí eu perguntei pra fogueira assim. Que carne que é essa? Nossa, carne bonita. Aí ele foi lá e pesou. Ele falou, você vai levar? Eu falei, ô. Gente, na hora que eu vi o preço. Olhem só que barato. Doze reais e quarenta e oito. É a cem, viu, pessoal? Mas tá muito bonito esse pedaço de carne aqui pra fazer assim com a macaxeira, pra fazer com a batata, né, gente? Uma delícia. Até fritinha mesmo. Tudo de bom. Aqui eu comprei sucos. Aqui é dois saquinhos de fermento para pães. Dá pra fazer massa, assim, pão. Alguma coisa que vai assim, o fermento seco. Aí eu comprei dois pra deixar aí. Aqui eu comprei tangue. Gente, esse suco é pura vitamina C, pessoal. Por isso que eu só tomo dele. Aqui, gente, não dá pra vocês verem? Com vitamina C. É de laranja. Eu adoro suco de laranja. Esse daqui é um mix. Acho que é laranja com morango e maracujá. Esse daqui, gente, eu amo. Tem vitamina C também, viu, pessoal? Todos. Esse daqui é de coco. Ele bem geladinho, parece água de coco. Comprei de morango. Outro de morango. Outro de laranja. Esse daqui dá por mês, pessoal. Porque eu também não faço suco todo dia. De vez em quando que eu faço mesmo. Comprei aqui esses cremes de cebola. Gente, tava em promoção também da Ciamar. Viu? Uma delícia se fazer sopa, colocar em quibe, em bolinha de carne. Tava R$ 1,45 cada um pacotinho desses. Eu aproveitei e já comprei três pacotinhos de creme de cebola. Às vezes eu nem uso durante o mês. Gente, aqui tava baratinho mesmo. Eu comprei pra deixar guardado. Uma hora de emergência. A gente quer fazer uma receitinha e precisa do creme de cebola. Já tá aí no jeito, né, pessoal? Aqui eu comprei meio quilo de presunto. E meio quilo de mussarela. Eu sempre tô usando aqui também pra fazer receita. Pra comer com pão também, viu, pessoal? Nas minhas merendas. Então, sempre que eu vou no mercado, eu compro presunto e mussarela. Esse daqui, gente, é suco de laranja natural. Ele é puro, viu? Ele não vem com água, com nada. É... Dois litros, eu paguei nove reais. Que delícia, né, pessoal? Eu ponho na geladeira, assim. Tem vez que dá vontade de tomar um suquinho de laranja gelado. Não precisa nem ter o trabalho de ficar espremendo laranja, né, gente? Ai, que delícia. Aqui eu comprei quatro latinhas de glacial. Vou deixar aí na geladeira pra eu não tomar na sexta-feira. Porque toda sexta-feira eu gosto de tomar uma cervejinha. Então, já fui no mercado e já trouxe minhas quatro latinhas. Comprei duas latinhas de coca também. Comprei aqui um vidrinho de ketchup picante. Que é uma delícia colocar em pão, assim, salgado. Sempre eu tô fazendo salgado aqui. Eu adoro, assim, comer um salgado quentinho ketchup. Aqui eu comprei um cereal, viu, pessoal? É sucrilhos. Não é sucrilhos a marca, né, gente? Mas é parecido, assim, pra comer com leite de manhã cedo, com banana. É uma delícia, viu, gente? Eu acho que eu paguei nove reais desse pacote, se não me engano. De quinhentas gramas. Pepino, gente. Eu amo pepino. Salada de pepino com tomate é tudo de bom, né, gente? Com um arrozinho branco. Adoro. Aqui, gente, eu comprei uma massinha de mini pizza. Vem dez massinhas aqui pra gente fazer mini pizza de vez em quando. Que sempre que eu vou no mercado eu também compro essas massas aqui. Às vezes dá vontade de comer à noite, assim, assistindo televisão, uma coisinha diferente. Aí já tá aqui. Eu acho que eu paguei, acho que, quatro reais nessas dez massinhas, gente. Não é caro não, né, pessoal? Aqui eu comprei um pacote de papel higiênico grandão. Acho que vem doze. Eu paguei quatro e noventa e nove. Tá aqui embaixo, viu, gente? Comprei também um saco de arroz. Eu já coloquei ele em cima ali, gente. Porque não cabia aqui, viu? Coloquei em cima do armário. Depois eu vou guardar todos os lugares incertinho. Olha, pessoal. Eu tinha do mês passado. Tem um vidro cheinho. Então, eu não comprei. O dia que acabar eu vou lá no mercado, já compro um vidro. Aí eu vou repondo, né, gente? Senão, né, chega nem cabelo no armário. E com o armário pequenininho, sabão e pó, gente, aqui. Deixei aqui separado pra não pegar o gosto nas coisas. Eu comprei desse daqui, pessoal. Que tem um cheiro maravilhoso. Hum, delícia. Um quilo. Eu paguei cinco e noventa e nove. Dá pra quinze dias. Porque eu não lavo roupa todo dia, não, viu, pessoal? Eu lavo de dois em dois dias. Eu vou, deixo acumular bastante, assim, pra eu não poder lavar. É, detergente também eu tenho vindo pro mês passado. As coisas que eu não comprei, gente, que eu já tinha. Aí, conforme vai acabando, eu vou lá e compro de novo, né, pessoal? Essa daqui. É a ração da minha Mi Bebê. Ela só come dessa, viu, pessoal? Eu comprei dois quilos de ração de salmão. Ela adora. Se eu tentar dar outra ração pra ela, ela não come. Ela cheira e sai de perto. Então, comprei dois quilos já pra ela. E olha onde que a folgada da Mi Bebê tá, pessoal. Mi Bebê. Fala aí pro pessoal, Mi Bebê. Ela fez um ninzinho em cima da geladeira, viu, gente? Ela só dorme aí mesmo. Linda, né, pessoal? Então, gente, é isso a minha comprinha do mês. Tem algumas coisas simples, assim, viu, gente? Comprei mais mistura mesmo, assim, pra dar... Mais mistura, pessoal. Dá pra uns 15 dias. Conforme vai acabando também, eu vou lá, vou repondo de novo. Igual eu disse no começo. Tem outras coisas que já dá pro mês inteiro. Tem outras que, igual legumes, assim, pessoal, acaba bem rápido. Dá pra uma semana. Eu sempre vou lá no mercado, compro tudo fresquinho de novo, né, pessoal? Senão estraga. Se compra muito. Então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês a minha comprinha do mês. Como eu prometi no mês passado. Todo mês vou fazer um vídeo, assim, mostrando pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo também, viu, gente? Beijão no coração de todos. Porque agora, pessoal, tô meio cansada. Vou colocar tudo num lugarzinho. Cada coisa no seu lugar. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!